E aí galera, é pouco papo e muita música, fala comigo! Chefinho CDs, o moral de irará! Vambora, vambora, rau! Chefinho CDs, o moral de irá! Chefinho CDs, o moral de irá! Chefinho CDs, o moral de irá! É com muito prazer que eu informo pra vocês que hoje é até o terminal! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Deixa comigo, deixa comigo, vem, vem! Eu disse, venha, venha, agora venha, venha, eu disse, venha, eu tô em portão, meu pai! Venha, 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 ven Eu disse venha, venha, agora venha, venha Eu disse venha, venha, venha Venha, venha, venha Eu disse venha, venha, venha Eu disse venha, venha É até o terminal, hein Venha, venha Venha, venha Venha, venha Olha só, olha só, vem E é melhor ser alegre do que feliz Alegria sim Pois a melhor que existe É assim como a luz O melhor operador do Brasil Jé Jé Pra fazer o Zé E é preciso o amor E é preciso paz E agora vai, vai Barabada, roubora Eu sou daquela Deus Cadê a galera daquela Deus? Vem comigo, vem comigo, vem comigo E é melhor ser alegre do que triste Alegria sim, pois é melhor que existe É assim como a luz Coração, coração, coração Vou pra fazer o samba É preciso amor Calma, galera É de Estrela Divulgações Barabada Eu disse, 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 eu Em Salvador, o álbum emocionou Uma dança envolvente que arrepia a gente Samba de viola que jamais mandou Peguei meu som, parei na quebradeira Os primos vêm jogando, tocando o timbal Abaixando essa bacia Vai! Ibarabada! 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 Cadê a balota da quebra? Ibarabada! Eu disse Ibarabada! 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 Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho! Ibarabada! E aí galera! Foram dois anos e meio de pandemia E eu peço a vocês só uma coisa Bebam, curtam a vontade Se divirtam E vamos ser felizes, porra! Peguei o meu buzo, parei lá na Bahia Uma dança envolvente Eu gosto dessa galera que pega o arrasto do começo, tá ligado? Peguei o som, parei na quebradeira Cara de cagado tocando timbal Ibarabada! 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 Meriazinha gosta muito de pitanga Tomi no pé de manga Uこうして la natura Mariazinha, Mariazinha Dona Gia Mariazinha, Mariazinha Dona Gia Mariazinha gosta muito de pindanga Subindo o pé de manga, arranca a balacujá Levou um saio pelo meio, costurou de mim Mariazinha A galera do péssimo corto Mariazinha Dona Gia Mariazinha Dona Gia Mariazinha Mariazinha Dona Gia Mariazinha Dona Gia Mariazinha Dona Gia Ô Everton, dá uma viola aí que eu vou cantar aquela do nosso tempo Tá ligado? Tá ligado? Boa tarde gente! Boa tarde gente! Viva São Matera! Chefinho CDs O Moral de Irará E ela vai descer E ela vai descer E ela vai descer Se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, não vim a safada Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar, se acabar, não vim a safada Se acabar, se acabar, se acabar Se acabar, se acabar E aí, quer adeus E não vai descer? Se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, não vim a safada Et sim, fora da água Bua tarde gente! O suje! Boa tarde, jovem! Se acabar, se acabar, se acabar não dá se acabar Se acabar, se acabar É de Estrela Divulgações Fumigão E ela vai descer Fumigão Que solzão Faredão E ela vai descer Se acabar, se acabar, se acabar não dá se acabar Acorda a cidade! Fala tu, jogador! Empurra o suja! Se acabar, 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 se acabar! Se acabar, se acabar! Se acabar, se acabar, se acabar, se acabar! Chefinho CDs, o moral de irará Chefinho CDs, o moral de irá 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 dá o meu melhor hoje, tá bom? Beleza? Ela vai lá em casa sem minha permissão, abre a geladeira e come do meu feijão, depois quer ir embora na maior cara de pau. Fica aí mulher, vai rolar o bacanal, veio porque quis, ninguém te obrigou, cale sua boca e que desigui seu caô. Já comecei a chorar aqui, ó. Cê mantas pra jenicates de Cefinho, Cefinho Cedres, um moral divino. Parando, o que que é seu? Cê mantas pra jenicates de baral, vá bá, vá, 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 vá. Ei, gente! E, pau, e, pau. E é pau, e é pau, e é pau, os 10 reais de botar E é pau, e é pau, bora no suíde, bora no suíde Quem lavaste de casa, a favela tá em festa hoje Depois que eu ir embora na maior cara de pobre Fica aí, mulher, tá rolando o bacanão É o adubo, adubo Cale sua boca e deixe de ser o caô Sem massagem quer dizer sem piedade Sem massagem quer dizer sem piedade Oi, 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 oi Cadê a torcida do Bahia? Pago a R$3,00 de mototax Vai E é pau 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 Prestagem, mototax É tigera, divulgações E é pau Bacil, 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 bacil Cadê a torcida do Bahia? Bacil, 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 bacil Bota de vestido, me curtiu Jogando na cara do maloca Jogando na cara do Bacil, 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 bacil Senta, 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 senta Senta, 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 senta Se para Leva o trio Leva o trio, vou pro Se para Vai no swing, vai no swing, vai no swing, vem Pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo Vai Vai Metendo, 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 metendo Metendo, metendo, metendo Videl, bum, bum, metendo Metendo, 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 metendo Vai no swing, vai no swing, vem Pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo A galera tá sempre verde Metendo, 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 metendo Rua da favela não deixa em barba nunca Metendo, 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 metendo Metendo, 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 metendo Metendo, 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 metendo Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Eu me lembro quando eu subia meu primeiro paranho É baixinho, baixinho Era 1,25 o meu hambúrguer aqui, meu velho Era 1,25, 1,25 Aí pegar o hambúrguer Quando não era isso a gente ficava até tarde na noite fazenda inteira Era isso, mano? Fazenda inteira pra vir pro hambúrgão Deus abençoe grandemente o senhor e toda a sua família Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho Pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo Cadê a galera da rua da favela? Cadê a galera da rua da favela? Metendo, 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 metendo Fala comigo, coração Vem com bota Petido, metendo, 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 metendo Tu bota Medido, metendo, 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 metendo Aqui em cima do trio tem um fio de adaptação É de Estrela Divulgações Aqui em cima do trio tem um fio e olha a atenção Aqui em cima do trio Olha a atenção, olha a atenção, olha a atenção Vai que tensão, vai que tensão, vai que tensão Olha a atenção, olha a atenção Olha a tensão, olha a tensão, olha a tensão E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando A pegadeira tá passando E vai caminhando, vai caminhando E a tua pegadeira tá passando Vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, vai caminhando A tua pegadeira tá passando Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira E sabendo, sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Vai batera, vai batera, vai É pele, é pele, é pele, é pele, é pele, é pele A tua pegadeira Meu querido A noite inteira A noite inteira A noite inteira É a noite inteira É a noite inteira É a noite inteira E hoje em bote É a noite inteira 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 Apaga a luz e toma 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 How are you? What's your name? What's your name? Por favor, apague a luz! 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 Aí, ó! Quando eu chego na boate, ela se excita! Levanta a garrafa de uísque, a perereca dela Cabeça, pesca, 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 pesca É só pra esquentar! Eita, sua! Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca Pesca, 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 pesca Oh! Mas que delícia, Gabriela, Juliette, Elisabeth O Taisão, nós vamos gostar! Ela, nós se diverte Já é fete, fete, fete Mas ela e leu, preste Quando ela chegou no palco O espetáculo acontece! Ei! Gê, vim os CDs É o moral de ir no palco Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca 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 Quando ela vai chegando o baile, ela vai fazer o que acontece O aeropuera do Brasil Seqüência de Messi Seqüência de Messi Seqüência de Messi Seqüência de Messi Uma pequena Vamos swing, vamos swing, vem Que delícia a Gabriela Com ela nós se divertimos Quando ela vai chegando o baile, ela vai fazer o que acontece E a galera do RB Seqüência de Messi 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 Cadê o Lucas? Mete 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 Bora no swing, bora no swing, vem Que delícia a Gabriela Oi Passa, sai o seu gostão Ela da se divertimos Vai no golovaio Vai no golovaio E será a Guaté Vete Vete Mete Seqüência de Messi Vete Seqüência de Messi Mete Seqüência de Messi Mete Seqüência de Messi Mete Merde Mete Piscela de baixo pra cima, de cima pra baixo Debaixo pra cima Piscela de baixo pra cima, de cima pra baixo Um, dois, vá, 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 vá Pé, pé, que delícia Pé, pé, que delícia Agora já Deliciante Deliciante Vai, 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 lá Pé que delícia Deliciante Vamos, swing Vamos, swing, vem Pensa a pergunte Deixar o ofegante Deixar o ofegante É agora! Deliciante! Deliciante! Uau, 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 uau Pegou, veli Deliciante! Deliciante! Vai no swing, vai no swing, vem! Deixo o ofegante Uma pequena! Deixo o ofegante É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Eu quero ver! Eu quero ver! Uau, uau, uau Deliciante! Deliciante! É, vai, galera! Deliciante! Uau! Deliciante! Deliciante! Vai no swing, vai no swing, vem! Deixo o ofegante Deixo o ofegante E nos dias manhã não entra não Deixo o ofegante Deixo o ofegante Deliciante 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 Oh Trabalhou o dia todo e a noite vai Tá dançada Tá dançada Sinta assim Leva o dia e o motor Sinta assim Tá cansada Sinta assim Sinta assim Sinta assim Fala comigo Sinta assim Tá dançada Sinta assim Fala um swing Sinta assim Isabel Representa 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 Que bicho Trabalhou o dia todo Tô 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 Já tô roxo Entra, entra Entra, entra Baixinho, baixinho Gepinho CDs, o moral de irará Quem não tem as manhã não entra não Se é instrução do profissional Trabalhar o dia todo Fica cansada A galera sempre perde Fica, sienta Fica cansada Fica cansada O ato em meio Fica, sienta Bora no swing Gabriela Isabela Rafaela Represento 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 Trabalhou o dia todo Bele, minha velha Obrigado pelo carinho, hein Fica, sienta Fica, sienta Fica, sienta Sienta Fica, sienta Encontra Fica, sienta Fica, sienta Fica, sienta Fica, sienta É de Estrela Divulgações O que foi? Fique cantando tudo Chega lá Fique cantando tudo Chega na praça, acabe o repertório E você vai ver Trabalhar o dia todo Tá cansada Tá cansada Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Vai, vai Fica assim Vai de novo Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Gabriela Isabela Nesse, Lede, Ferreira, Cúria Representa 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 Trabalhar o dia todo Santê Cinca Senta 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 Seina Açaí Go�도pa da açaí de portão Hã I Passarinho Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Essa cruz Essa cruz Chefinho CD Sua moral de irará Vô, quê, vô, quê, vô, quê, vô , é até o pé de 2 Vô, quê? Ei, 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 ei Vê, 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 vê que só é forte que bruxo é forte e forte feto Da puta grandona Leva a motora, leva o trio Da puta grandona Da puta grandona Da puta grandona Vai, vai, vai Cavalona Vai, vai É isso não Cavalona Vai, vai Cavalona Vai, vai Cavalona Vai 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 Vai, vai Eu te peguei Da puta grandona Vai Eu te peguei Da puta grandona É agora Vai Cavalona Vai 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 Cavalona Vai Cavalona Vai 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 Cavalona Vai 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 Vai, 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 vai Bora, Everton! Cabuda Granduana! Cabuda Granduana! Cadê torcida do Bahia? Cavalona! Cavalona! Viu o toque! Vai! 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 A equipe inteira tá presente! Asneira! Vai! Vai! Cavalona! Cavalona! Vai! Vai! Cavalona! Vai! 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 7k se deixa forte! Se deixa forte! Se deixa forte! Se deixa forte! Aí galera! Deixa forte! Aquaniga de 19 vai! Senta! 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 Senta, 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 Senta A carica de 19 Senta, Senta, Senta O que que eu? O que que eu? O que que eu? Senta na 9 Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória Torcida do RP Boca Júnior O Cruzeiro A Baixada Milionários Pitangueira E a galera do Goiás A galera do Pito Me tive 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 Me Atoleta Com sabor de chocolate Vou empurrar Atoleta Assim Com sabor de chocolate Vai Com força Com força Com força Com força O Viu balança São Viu Pai Com força A galera da Caiola Lega Eu tava perguntando A galera do Resenha A galera do Gios Com força Com força Com força Só já Só já Só já Com força Vá Descansa alguém pra você ver Com força A boleta Com força Com força Com força Com força Bora, gruba, bonito, gruba, vai Conforçado, 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 conforçado Fala do jogador Conforçado, 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 conforçado Só já, só já, só já Rapaz, os caras da banda hoje vem bonitos, viu Ó a lupa do menino Charando, quegueu Chorando Acorda a cidade Acorda a cidade Atoleta Com sabor de chocolate A galera do Cervidão Com sabor de chocolate Vai Conforçado, conforçado, conforçado Conforçado, 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 conforçado Com força, conforçado, conforçado, conforçado Foi os parceiros que falaram que essa mulher Ela é rica 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 Ela me viu, foi no dia Com o cara em pé, parou pro meu lado E quando olhava, diz que eu tava no cabelo Com a farda dela lá Foi os parceiros que falaram Ela é rica Ela é rica Ela é rica Ela é rica A mulher que vai ficar rica em 2022 Dá um grito aí A mulher que vai ficar rica em 2019 Dá um grito aí Foi os parceiros que falaram que essa mulher Ela é rica Ela é rica Ela é rica É coreia, 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 coreia É rica, é rica, é rica Ele é rico, é bilionário, ele é rico, é bilionário. Perderam o cartão, foi? Ô Rita, você perdeu o cartão, rir. Você perdeu o cartão, rir. E aí? E aí? Atenção, Rita Conceição. Essa porra rima, Rita Conceição, perdeu o cartão. Vai no chão, 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 vai no chão. Atenção, Rita Conceição. Gente, eu tô falando sério, viu? Rita Conceição. Já achou? Oi. É seu, ué? Aqui é a da mãe dele, ó. Agora prove que a sua mãe é mussacana. Cadê a identidade, seu moleque? Rita Conceição. Oi. Achou o cartão, oi. Achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, Rita Conceição. Partiu. Achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, Rita Conceição. Partiu. Achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, achou o cartão, Rita Conceição. Partiu. Partiu. Restaurante, transporte, se trato é o meuzinho Restaurante, transporte, se trato é o meuzinho Tô colocado, tô colocado, tô colocado, tô colocado Vem, dois, três, um 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 Bala no swing, bala no swing, vem Restaurante, transporte, se trato é o meuzinho Vem, dois, três, um É beck, é o meuzinho Vem, dois, três, um Vem, dois, quatro, três, um Tô colocado, tô colocado, tô colocado Rapazela, tem música nova aí, vô? Falaram mal de Raquel Ó, pedi pra parar É porque é música nova, eu puxei sem avisar a banda Desculpa, viu banda? Puxei sem avisar, tá bom? Desculpa, viu? Vamos lá? Ó, vamos lá, ó, vamos lá, ó Vamos lá, ó Passa a viola, passa a viola, passa a viola Vai, Murilo! Música nova Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Ela tá no pagodão Cadê a Raquel? Ela tá no pagodão Tá balançando a raba Tá no pagodão Tá balançando a raba Tá no pagodão Tá balançando a raba Tá no pagodão Tão se derraba Tá no pagodão Tá no pagodão Tão se derraba Joga, 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 joga Chore não, véi Chora aí, véi Chora aí, véi Suba aí, suba aí, vá Suba, suba Vem Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Falaram mal de Raquel Abra aí, abra aí, abra aí Mas ela não tá nem aí pra nada Quem é Raquel que não tá nem aí pra nada? Olha, vem o ardeiro aí Ela tá no pagodão, tá balançando a raba Tá no pagodão, tá balançando a raba Joga, 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 joga Balançando a raba Balançando a raba Joga, joga Balançando a raba Balançando a raba Balançando a raba Balançando a raba Viola Nasce de um lado Vaninski do outro, vá Nasce pra direita Vaninski pra esquerda Pode colar lá, pode colar lá Vala Falavam mal de Raquel Falaram mal de Raquel Falaram mal de Vaninski Falaram mal de Taち Falaram mal Mas ela não tá nem aí pra nada Ela tá no pagodão Tá balançando arraba Tá no pagodão Tá balançando arraba Joga, 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 joga Quando você derramar Viola! As duas do lado direito! As duas do lado direito, vai! Oi, gente! Deus abençoe grandemente vocês! Um beijo no coração de todos, hein? Aí! Falaram mal de Raquel! Falaram mal de Raquel! Falaram mal de Raquel! Falaram mal de Raquel! Mas ela não tá nem aí pra nada! Apresento pra vocês... Falaram mal de Raquel! Falaram mal de Raquel! Joga, joga! 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 Falaram mal de Raquel Falaram mal de Iria Falaram mal da Gabi Falaram mal da Luana Ela tá no pagodão, tá balançando a raba Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Falaram mal da Raquel Falaram mal da Juju Falaram mal de Camila Mas ela não tá nem aí pra nada Música nova Camila tá no paredão Balançando a Rafa Balançando a Rafa Joga, 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 joga-joga Joga, 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 joga Joga, joga Viole Fica aí no cantinho, já vai, meu pai? Já vai? Falaram mal de Raquel Alô, Ricardo Machado! Obrigado pelo carinho, hein? Falaram mal de Raquel Aí! Mas ela não tá nem aí pra nada Música nova, Gio! Música nova! Tem alguma Raquel aí? Tem? Juliana Mariana Isabela Rafaela Luana Vitória, vou ser vigível, Vitória Ela tá no paredão, tá balançando a raba Tá no paredão, tá balançando a raba Joga, 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 joga Fala ser a rabo Joga, 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 joga Fala ser a rabo Joga, 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 joga Fala ser a rabo Fala ser a rabo Fala ser a rabo Tô vendo um bocado de mulher casada virando a boca aí As mulheres casadas As mulheres casadas ficam olhando pros caras assim, ó Diego As meninas daqui metendo o danço, as mulheres casadas assim, ó Olha que você hoje dorme no sofá, olha Ela tá no paredão, tá balançando a raba Tá no parejão, tá balançando a raba Joga, 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 joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga É, Vertor, Murilo, Reggae Music e lá vai, ó, vai Rá, rá Pois se capuzados invadiram a baixa fria Invadiram a casa do miseravão Invadiram a casa do miseravão Um com a pistola e o outro com fuzil na mão Cada canto da periferia Escuta essa canção Rá, rá, rá Periferia Rá, rá, rá Periferia Rá, rá, rá No pagodão, hein No pagodão, no pagodão, no pagodão Dois capuzados invadiram a baixa fria Invadiram a casa do miseravão Invadiram a casa do miseravão Um de um a pistola e o outro de um trezoitão Um de um a pistola e o outro de um trezoitão E cada canto da periferia Escuta essa canção Rá, rá Periferia Rá, rá, rá Periferia Rá, rá, rá Periferia Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Vai, Everton Aquela que você tava fazendo no ensaio, no reggae Um, dois, chama Como paga pra ser, no reggae Tá pensando que a gente não sabe mais pra ser, no reggae Vai, everton Você tá fazendo do reggae Vai, Everton Parece do Iê oh Eee oh O Remedianho Iê oh O Remedianho Iê oh O Remedianho Eee oh O Remedianho O Remedianho O Remedianho Aqui toca de tudo aqui, é só vocês pedirem, viu? Vai na posição, desce só um pouquinho Vai na posição, do jeito que o pai gosta De quatro, de lado, de frente, de guerra Só não bota, 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 bota Bota, 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 b Vai na posição, desce só um pouquinho Vai na posição, do jeito que o bagaço De capo, de lado, de frente, de casa Só não bota, 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 bota Só não bota, bota Só não bota, bota Bota, 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 b Tá se envolvendo, tá tudo na memória Paredão tá tendo e ela vem de mini saia Gravitando o talo, o sol tá rolando Roma aquela bunda, ela vem hipnotizando Naquela sequência aqui do coração Valeu! Valeu, Alifei! Bate pau! Bate pau! Prepara aí! Prepara aí! Bate, 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 bate Eita, só! Bate pau! Bate pau! Bate pau! Que vontade de falar Viola Tá se indo movendo, tá tudo na minha área Paredão tá tendo e ela vem de mim e sai Gravitando talo, o som tá rolando Como aquela bunda, ela vem hipnotizando Peguei essa coisa aqui, meu coração E a galera tá aqui em Goma! Bate palma! Viola! Viola! O melhor operador do Brasil! Tá se envolvendo! Tá tudo na minha área! Faz o L! Tá se envolvendo! Tá tudo na minha área! Paredão tá tendo e ela vem de mini saia! Gravitando o talo! O sol tá rolando! Com aquela pomba ela vem hipnotizando! Naquela sequência que meu coração! Pompom! 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 O Bate-Balso! O Bate-Balso! Daquela sequência aqui do coração dispara! Ei, você que tá de vermelho! Com um short cheio de coraçãozinho! Rapaz! Vai! Oh! Daquela sequência aqui do coração dispara! Bom bom! Bom bom! Filma aí, Pedro! Uh! O Bate-Balso! 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 de vocês, viu? Tamo junto, a 10 e a faixa. Porra, tamo chegando na Rua do Meio. Motor, arraste o trio só um pouco pra aquela Rua do Meio ali, pronto, vai devagarzinho. Dá o clima, dá o clima, dá o clima! Dá o clima! Quem vem com o amigo pra festa hoje aí, levanta a mão. Olha na cara do seu amigo e diz assim, ó. Você não vale nada, misera. Agora dá um abraço gostoso no seu amigo e diz assim, ó, mas eu te amo, porra! E era dessa música que o parceiro Rinatinho gostava. E eu não posso deixar de passar pela Rua do Meio com os olhos cheios de lágrimas cantar essa canção em homenagem ao parceiro. Rinatinho! Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vá levando devagar, motor, vá levando devagarzinho, devagarzinho, vá! E por Sabe, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tira o pé! Saca no chão, galera! Vambora! Vambora! Sabe, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foi aqui nessa rua do meio que eu cheguei saindo de casa ali, umas 4 horas da tarde. Cheguei para aquele menino sonhador e falei assim, irmão, tem uma vaga na pegadeira, quer tocar comigo? E eu vi os olhos daquele sacando a brilhar, sacou? E é com muita dor no coração que eu passo cantando essa música. Mas o que fica é as memórias boas daquele moleque aqui na bacurinha tocando, alegre. Esteja imaginativo, tá na paz de Deus e permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Saudade batida no peito do cria que não está mais aqui. Aqui Faz barulho pra Renatinho aí! Um, dois, um, dois, três e pros parceiros da favela! Voar rubros, 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 rubros! Ponha para o pai. Vamos pro patriota,7 Predoma! Llega pra rebaixar! Sobom, 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 sobom Sobom, sobom, sobom Dá o clima, dá o clima, dá o clima, dá o clima Você que tá aí na frente Tem uma pessoa do seu lado que é importante Que tá curtindo com você aqui hoje Tá isso? Grudinho! Você que tá aí curtindo Tem uma pessoa do seu lado que é importante Na sua vida que tá com você hoje É ou não é? Então dá um brejo, um abraço nessa pessoa E fale pra ela assim, ó Você é importante na minha vida Conta comigo, porque deve é, tá bom? E diz assim pra ele, ó Eu te amo Eu te amo E eu só vou puxar Quando o geral botar a mão pra cima E cantar comigo assim, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E pros berreca é tchau Pra inveja é tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ô mulher Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pros parceiros da fazenda Com o pecho do ar e o chão Suave, sua minha, sua mão 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 Bora no swing Bora no swing E pros berreca é tchau E pros berreca é tchau Tchau, tchau, tchau E pros berreca é tchau Tchau, tchau, tchau Tira o pé do chão, galera Pros parceiros da fazenda Com o pecho do ar e o chão Suave, sua minha, sua mão Suave, sua mão Suave, sua minha, sua mão Suave, sua minha, sua mão Suave, sua minha, sua mão Vai, vai Leva o brilho, bota Suave, sua minha, sua mão Suave, sua minha, sua mão Suave, sua minha, sua mão Suave, sua mão Um, dois, um, bons, três, vai A galera do terreiro São Jorge São Jorge, filho da Copéia A galera do Bancova Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Adoro quando ela mete o louco Vai! Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro O espetipo te mete, o espetipo te mete O espetipo te mete, o espetipo te mete Bala no swing, vai lá no swing, vem! Gosto quando ela mistura, botaria e piscina Gosto quando ela mistura, botaria e piscina Certo, cê fez demais Ô, mas tá malvadão, viu? Ô, bota tudo, ô, mas tá malvadão, viu? Ô, bota tudo, eu adoro quando ela mexe o louco Adoro quando ela mexe o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Vou mandar um papo rato, que é pra te abençoar O Senhor é meu pastor, que não me faltará Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Lava o frio e o botão Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Os pitbull te mete, os pitbull te mete Os pitbull te mete Viola pega, viola, 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 viola Por três horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro horas Ô gente! Quatro horas da manhã, Murilo! Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando E mulher gemelinha Matando, pessoal! Matando, rapor, catando, Brian! Matando, pessoal! Matando, você, matando Sou, 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 sou! Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo Só socando o dedo, só socando o dedo Só socando o dedo, só socando o dedo Só socando o dedo, só socando o dedo Papo de duas equipe, já encostou o caminhão, ela atravessou a divisa Não tem problema nenhum Papo de duas equipe, já encostou o caminhão, ela atravessou a divisa Não tem problema nenhum Vou encher de leite, vou mandar pra aquele cara Vai pegar, vai, 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 vai Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha, 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 toma na pepequinha É papo de duas equipe, já encostou o caminhão, ela atravessou a divisa Não tem problema nenhum Meu pintu ganhou, viu, porra Aí, ó Vou encher de leite, vou mandar pros alevão Vai pegar, vai, 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 vai Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Rua da favela Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma 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 Bola no swing, bola no swing, vai São quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha as operadoras, claro, vivo o time Vai no Grimutim Vai no Suígue São quatro horas da manhã Rafael porrada, porrada, porra, 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 porra Apenas o tipo de respeito, Rafael porrada Aí ó, aí ó, aí ó Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo Só sacando dentro, só sacando Só, 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 só Só, 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 só Viola, 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 viola Arranhou minhas joias, só quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso várias jocas Arranhou minhas joias, só quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso várias jocas Emoji babado na minha porta logo cedo Fala baixinho, fala meu nome Fala baixinho, fala meu nome Gente, modéstia e a paz te falando Respeitando as outras ruas Mas a melhor rua de portão é essa aqui Arranhou minhas joias, só quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso várias jocas Arranhou minhas joias, só quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso várias jocas Emoji babado na minha porta logo cedo Fala baixinho Não se esquecendo Rio que pelo aceita Pixi Fala meu nome Fala baixinho Fala meu nome Fala baixinho Fala baixinho Fala baixinho Fala baixinho Fala meu nome Eu viajo nessa música, eu viajo E aí, rua da favela Parceiro Bené, vai cantar Cadê Dona Vera, gostosa Eu sei que ela tá de lá de baixo me ouvindo, viu Dona Vera, sua gostosa Vem verão, vem verão, vem verão Vem verão, vem verão, vem verão Vem verão, vem verão Te amo, minha velha Arranho minhas coxas quando eu passe com a minha tropa Três e não sou forte, com o bolso vale a jota Arranho minhas coxas quando eu passe com a Diego Três e não sou forte, com o bolso vai Abinho, meu Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala meu nome Fala baixinho Fala baixinho Fala baixinho Fala meu nome Fala meu povo Fala baixinho Fala baixinho Segura a banda, segura a banda, segura a banda Mete bala, cheirosa, mete bala Te amo, te amo, te amo Amo a porra nenhuma, tu só quer isso queima o dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso que tu só fode comigo, Lopeno Fode, fode comigo, Lopeno Fode comigo, Lopeno E entra a menina Fode comigo, Lopeno 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 Gente, segundo triuai em motor Eu estou diante de uma figura ilustre Que inspirou E vai inspirar muitas gerações Faz barulho Para o mestre Mimiro Ó Hoje é o dia dos pais E eu considero o senhor como pai Deus abençoe E muito obrigado pelos conselhos Que o senhor me deu Eu já começo a falar e os olhos já começam a encher de lágrimas Aí a salve né Ô menino chorão é esse nego Mete bala Te amo Eu quero ouvir as meninas cantando dessa sorra Cadê o grito das mulheres Solteiras Casadas Que não depende de homem Para porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Como é música Eu esqueci a música Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Ô gente Te amo Te amo Não amo a porra nenhuma, tu só quer isso aqui pra dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso não pode comigo, não foi? Pode comigo, não pelo, pode comigo, não pelo, pode, pode Pode, 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 pode Pode comigo, não, pode, pode Pode comigo, não pelo, pode, pode Lá pro trinho, passou, pode Lá pro trinho, passou, pode Pode comigo, não pelo, pode Vai lá no swing, vai lá no swing, vai lá no swing, vem Um metro de bala Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Um metro de bala, cheirosa, um metro de bala Te amo, te amo, te amo Galera, em respeito a... A igreja aqui, a Adventista pra mim não esquecer o nome, desculpa Igreja Pentecostal A gente vai passar sem tocar, porque eu creio que tá no horário de culto Não é isso, gente? Vamos respeitar, motor Vai levando esse trio aí Isso E aí? Ah, uma porra nenhuma Tu só quer isso aqui, meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Tu só pode comigo Pode, pode comigo, não pelo Pode comigo, não pelo Fica de quatro com a mão pra baixo Vai começar a proibição Fica de quatro com a mão pra baixo Vai começar a proibição Fica de quatro com a mão... Toma, safadona, toma Toma, safadona, toma Toma, safadona, toma Toma, safadona, toma Vem com jacaré Vem com jacaré Vem pro 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 Jacaré Raspadinha Lisinha Vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Vem por já Vem por já Vem por já Vem por já Vem, vem com o jacaré, vem, vem com o jacaré Viola, 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 viola Acorda, Flavinho, hoje tem campeonato Segurou, segurou, segurou Acorda, Pedrinho Vai, motor, leva o trio devagarzinho que a gente vai passar por outra igreja aqui E eu creio também que esse horário tá acontecendo culto Tá bom? Vai devagarzinho Meninas Eu vou puxar aqui e vocês cantam, tá bom? Pode ser, meninas? Porque quem não faz acontecer Vem acontecendo Mas eu não vou puxar essa música agora não, daqui a pouco eu puxo ela, viu? Passou da igreja? Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Oi! Mete seu cachorro 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 O escapitura papel, uau Quando ela mistura pontarinho de piscina Rodrigo! Eu adoro quando ela mete o louco! Canta aí, canta aí, vai! Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Eu vou te passar, eu vou te passar a visão Vou te passar, eu vou te passar a visão Eu vou te passar, vai, vai, vai! Só coloca o dia de ladrão Só coloca a linha de ladrão Só coloca a linha de ladrão Fala tu, jogador Que é bom Que é bom Eu sou seu cordeirinho Jesus é meu pastor É mentira da barata Ela terá uma sal Hollywood Le Royale Hollywood Bora, bora, bora Bora, bora Oi gente Eu sou seu cordeirinho Jesus é meu pastor Diz que me salvou É mentira da barata Ela terá uma sal Hollywood Le Royale Hollywood Le Royale Então vamos deixar baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa, deixa baixo, deixa Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Cadê o Jair? Cadê o Wagner Ritz? Wagner Ritz Deixa baixo Segura o trio, moço, segura o trio Gabi Lopes vai dançar pra gente aqui agora Hollywood Le Royale Me acumade Então vamos, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa Deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo E se ir pra parar Cadê Wagner? Chega lá de baixo, Wagner Eu tô com música nova, música nova, música nova Vai, Murilo Como é o nome do paredão aí, pô? Mal, véi Terminal, beleza? Eu tenho meia hora pra chegar no terminal, beleza? A chuva, véi, a gente vai adiantar Galera do paredão, massa e você Domingão de solzão Vai aí, ó, vai aí, ó Vai descer Diga o pão na mão Ela é rasa Ela se garante quando infina que ela arrapa Se acaba, se acaba, se acaba no rio Se acabar, seu porrinho Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar Tamo junto, tamo junto Vai, 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 vai Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar na lenda Aí, gente Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar Não vim safada A galera de Vila Nova de Portão aí Tamo junto, hein Se acabar, não vim safada Se acabar, se acabar Chefe e o CD Com moral de Irará Com suco, com suco, com suco Vila e Solis Mercadinho Osano Alinão Domingão de solzão Paredão e ela vai descer 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 De copão na mão Ela arrasa Ela se garante quando tem naquela rapa Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, Gabi Se acaba, se acaba, se acaba, não vim safada Se acaba, se acaba, se acaba, não vim safada Se acaba, se acaba, se acaba Leva o que o botão Se acaba, se acaba, se acaba, não vim safada Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Cadê a galera do copão de uísque Quem tá comendo água Vem comigo, vem comigo, vem Domingão de solzão Paredão e ela vai descer Domingão de solzão Paredão e ela vai descer Domingão de solzão Até o terminal e ela vai descer Domingão de solzão Paredão e ela vai descer De copão na mão Ela arrasa Ela se garante quando tem naquela rapa Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, mulher, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, não vim safada Se acaba, se acaba, se acaba, não vim safada Cadê Jair? Cadê Jair? Jair! Sobe aí, Jair! Enquanto isso, Everton Bora fazer aquela viola das antigas Só que é mais antiga, só que é mais antiga Ontem rolou uma cutaria lá perto da minha A culpa de um cano quebrar Que a vizinha te queixava Eram quatro todas lindas de Guiquilacan Preparado pra encaixar E ela começa a vomitar E eu botando sem parar Bota, 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 bota Não para, vou de... Não para, vou de gritar Ô, gente! Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Não para, vou de gritar E eu botando sem parar Aí, ó, aí, ó Não para, vou de... Tá muito gruvado, pô, tá muito gruvado Foi o maior do mundo Elas ficaram bem loucas Tava molhando tudo e as inatina Eu disse, calma, menina Não para, vou de gritar 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 Bota, 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 bota aqui, 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 Boy Gente.. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Eu votando sem parar, só fechão Não para, bati Eu votando sem parar Não para, bati Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Bota, 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 bota Não para, bati Um, dois, um, dois, três, vai! Quebra, galera! Leva o que o motor! Na esquiva cada bala, hein! Leva de novo, leva de novo, leva de novo! Quebra! Leva o que o motor! Oh! Vou tá falando mal de mim, teu amigo é o cacete! Chupa aqui, beleza e salete! 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 Pedir pra parar! Qual foi, qual foi? Oi? O Ilha, França! Vou tá falando mal de mim, teu amigo é o cacete! Chupa aqui, beleza e salete! 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 O comando é de Ailton, aqui na geral Gervinho CDs, o moral de Irará Cadê a malora? Aí, ó, essa cadeira jogou a grudada Cadê a malora? A cadeira jogou a grudada E pensa tudo na parede Tudo na parede E pensa tudo na parede E pensa tudo na parede A cadeira jogou a grudada Pode soltar Tá de boa Um, 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 um O sentimento do coroa Um, 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 um O sentimento do coroa O, um, um, um O sentimento do coroa O, um, um, um O sentimento do coroa Ô, maluco, tira o culo é do meio, porra Tira o culo é do meio Porque culo não é pra tá no meio de trio, não, porra Tira o culo é do meio Todo mundo já sabe a ideia da favela Tira o culo é do meio Porque aqui, playboy passa mal O, playboy Playboy Passa mal O, comandante da favela O, comandante da favela O, comandante da favela Playboy Passa mal Playboy Passa mal O, comandante da vivi É praia É praia geral Ah, fica parecendo os canguru É É É maluco Fica parecendo os canguru Valecendo Cê é doido O, playboy Passa mal Passa mal O, comandante da favela Essa espelada Seve pó Vem, foi Passa mal Vem, foi Passa mal Vambora, vambora Vambora, sembra Vambora, sembra Vambora, sembra Vambora, sembra Leva o dois já tô Leva o dois pentru Sai de baixo 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 É! É Bala Galê Quem gostou faz barulho, dá grito, pula, faz o que quiser Foram dois anos e meio de pandemia, meu irmão A gente tem que extravasar e curtir mesmo Ih, a mulher mandou pra casa Um, dois, um, dois, três Vá pra casa Eu tô ouvindo, ouvindo Vai pra casa Pedi pra parar Bora rapaz, devagarinho, que vocês não são caguru O relógio foi embora de Mindson Mindson modas Cadê já? Um, dois, um, dois, três A galera do terreiro São Jorge São Jorge, filho da Coméia A galera do Bancova Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Adoro quando ela mete o louco Vai Mete seu cachorro Mete, mete, mete seu cachorro Mete, mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete, mete seu cachorro Gosto quando ela mistura, botaria e piscina Gosto quando ela mistura, botaria e piscina Cerveja demais Ô, mas tá malvadão, viu? Ô, bota tudo Ô, mas tá malvadão, viu? Ô, bota tudo Eu adoro quando ela mexe o louco Adoro quando ela mexe o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Vou mandar um papo raton, quero te abençoar O senhor é meu pastor, nada me faltará Eu adoro quando ela mete um louco Eu adoro quando ela mete um louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Lava o clima, o botão Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Os pitbull te metem, os pitbull te metem, os pitbull te metem Viala pega, viola, 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 vai Teu três horas da manhã, quatro horas da manhã Quatro horas, ôi gente, quatro horas da manhã, Murilo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemelhinha Tô faltando, só, faltando, só, faltando Tô faltando, só, faltando, só Tô faltando, só, faltando, só Tô faltando, só, só, só Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemelhinha Tô faltando, só, só cano dentro, mé eu quero, lindo Tô, só, 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 sofá, ó, garoto Tô, só, só, calo, vá, 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 vá Tô, só, só, cano dentro, só, só cano, só Tô, só, só, socorro latindo, só Tô, só, só, cpa, bial, biala, biala Ela atreveu sua divisa Tô de problema nenhum Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atreveu sua divisa Tô de problema nenhum Vou encher de leite, vou mandar pra aquela senhora Pra deixar de ser cutão Vou encher de leite, vou mandar pro Sarabão Vai, pega! Vá, 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 vá Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Mal de meio Toma, toma, toma Bora no swing, bora no swing, vem É papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa E pra alguém malhão Meu pintu ganhou, viu, porra? Aí, ó Vou encher de leite, vou mandar pro Sarabão Vai, pega! Vai, pega! Vai, pega! Vai, pega! Vai, 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 vai! Toma na pepequinha, toma, toma na pepe... Rua da favela! Toma! Toma na pepequinha, toma, toma na pe... Toma! Toma! Vai, 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 vai! Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha Toma! 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 São quatro horas da manhã Rafael porrada Aí ó, aí ó Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo Só sacando o dedo Só sacando Só sacando o dedo Viola, 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 viola Arranhou minha joia, só quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso varajota Arranhou minha esgota quando eu passei com a minha tropa Três e não sou forte, no bolso varajota Emoji babando na minha porta logo cedo Fala baixinho Fala meu nome Fala 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 baixinho Fala meu nome Fala baixinho 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 Rua da Favela Pegadeira Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Tris e não sou poste, no bolso valhajota Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Tris e não sou poste, no bolso valhajota Emoji babando na minha foto logo tendo Fala mais dia Não se esquecendo Rio que pelo aceita Pixi Fala meu nome Fala baixinho Fala meu nome Fala meu nome Fala baixinho Fala baixinho Fala meu nome Eu viagem nessa música, eu viagem E aí Rua da Favela 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 Rua da Favela